Chega, papai! Música Amorada O corpo pede passagem No morro de um sol Abreu par das ruas Amorada É que o смor é Todo seu cheiro Esse somido Eu abastei Eu abastei Só me lembro de vocês Quando deve ser Só um povo E quando deve ser Yang eu abastei O que tem que colocar aqui é só o Cris. Docalmura! Cosa! Docalmura! Que foda essa mulher, cara! Aplausos